Eu ainda não entendi qual que é o seu plano, Gabriel, e eu não tô gostando muito disso, de vocês sem mim. É, eu sei, mas a Stephanie falou, venha sem a Bruna. A gente precisa descobrir o que ela quer, porque se você for junto, a gente nunca vai descobrir o que ela realmente quer comigo. E o que você vai fazer? Então, eu tava pensando, eu ia pegar o gravador, sabe, aquele que a gente tem, só que eu acho que eu vou tentar pegar o celular e tentar filmar, entendeu? Porque daí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o celular, aí eu posso, sei lá, tentar colocar no bolso, eu tentar colocar em algum lugar lá dentro. Coloca em algum lugar! Provas! Cria provas! Às vezes ela confessa pra você. É, exatamente, desculpa. Mas, Bruna, é isso que eu tô indo fazer. Não vai! Tá? Então, é o seguinte, eu vou pegar o celular, aí eu vou, não sei, eu vou tentar tirar do bolso lá, mas se ela ver, o plano tá todo arruinado, né? Sei lá, pede alguma coisa, pede pra ele banir, né? Não sei. Hum, mas se for, eu vou colocar a câmera. Enfim, fica aqui embaixo, aqui, escondida, fora de visão, porque se ela ver você aqui, o nosso plano moeu, tá bom? Tá. Beijo! Beijo! Mua! Gente, eu não sei não, hein? Tem um péssimo pressentimento disso. Eu vou ter que esconder vocês no bolso. Eu acho que eu vou colocar vocês em algum lugar, tentar esconder a câmera. Vamos ver se dá certo. Um... 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 Tudo bem? Tudo? Você me chamou? Chamei, pode entrar! Tá bom, com licença. O que faz? Tudo bem? Tá, tá tudo bem, tá. Você tá falando meio robotizado. Não, não é. É que eu tô com muita sede, assim, tô com estranho, assim, não sei se tô ficando gripado. É. Tô um pouquinho longe, assim, de mim, já não tô... Eu nem te dei oi, nem nada. Ah, não, não, não. É só pra você não pegar grip, nada, entendeu? Ah, você quer armar? É, por favor, é. Tá filmado. Acho que não. Tá tudo bem, tá tudo bem, tudo sim. É? Aham. Ah, que bom. Fica tudo certo? Tá, tudo ótimo, tá tudo bem, sim. Aham, a gente tava... Ó. Tava até junto mais cedo hoje, né? Obrigado, viu? Senta aí, fica à vontade. Ah. Que não tá meio bagunçada. Ah, não, não tem problema não. A casa da Duva sempre tá meio bagunçada aí, eu... Ah, tá. Pode sentar no sofá se você quiser. Não, aqui tá bom, aqui tá bom, obrigado mesmo. Ah, não tá, de nada, mas... E aí, conta mais. Não, não sei o bicho. Tá boa aqui, mano. É. Parece que vai... Mas sabe que vai chover essa semana, né? Ah, não sei. Mas e aí, como que tá o relacionamento? Se eu ia dar pro... Tá. Tá bem, vale bom. É que às vezes é pra mim maluquinha. Ah, ela é doida, com certeza. Maluquinha? Meio? Nem falha. Você gosta de gravar aqui? Ah... Sim, eu gosto. A Bruna. Ah, que bom, hein? Ah. E aquele short, ela lembra? Shorts e shorts. É que você e ela vem aqui em casa, né? Assim, ela... Pulsou nas minhas coisas, né? Não sei se você lembra. Ah, um short. Mas o seu cabelo tá meio errado aqui, te amou. Ah, não, obrigado. Não, mas é que você não vai ver. Ah. O que vai? Não, nada. Não, eu só tô arrumando aqui, assim. Tá, tá bom, tá ótimo. Obrigado. É, mas é uma bonita essa aí, né? Você gostou? Gostei. Obrigado. Ficou bom no teu braço, assim. É? Não, obrigado. É. Olha que tatuagem legal de ver. Uhum. O que é isso aqui? Um pato? É um ganso. Ah, um ganso. Legal. Ah, mas é aquele short lá. O que você fizer com ele? Shorts? Ah, aquele shorts? Não sei. Não sei. Não tem a mínima ideia que eu consigo com ele, na verdade. Não? É. Pegou aqui, todo dia lá, eu usei ele, né? Vesti ele. Ah, mudou shorts? É, na verdade, eu não consigo nem devolver, porque eu tava, na realidade, tudo cagado, né? Aham. Aí eu tive que... Aham. O que foi? Nada, nada, nada. Mas você sentou ainda? Você sentou ali, né? Não dá pra te olhar. Ah, não. É. Verdade. Ah, então, enfim, eu tava cagado. Tava tudo fedido, assim, melado, assim, tipo isso aí, com as... É, tava horrível, assim, a coisa, sabe? Aham. Eu entrei... Sério mesmo? Sério? Eu entrei nesse local, assim, eu achei que ia ter que jogar tudo fora. É? É, os estofados, tudo assim, ficou horrível. É... Gosto só de pensar, né? É, mas... E aí, vocês navaram o shorts? Ah, o shorts? Eu acho que assim, eu não sei. Mas com ela, não sei se ficou cagado ou não. Ih, vocês não vão me devolver, não? Devolver? Você quer de volta mesmo? É, eu queria. Por quê? Ah, porque assim, eu não queria que a Bruna, porque assim, não foi nada, né? Mas a Bruna veio um pouquinho, né? É... É... E se ela caísse na boca, por exemplo, a Beatriz... Ah, mas o que que tem de mais? O shorts falou que era seu? Não, sim. Mas é porque... Ah, como assim? Não, não, não. É porque, tipo assim, a Bruna, como ela é bocuda do jeito dela, ela provavelmente vai aumentar a história, né? Como ela já aumentou pra mim mesma. Então, se ela caia no ouvido da Beatriz, a Beatriz já vai achando assim... Coisa mais, né? Sabe? Ah... E assim, como você é muito legal... Aham... O que foi? Não, nada. É que tá... Ah, tá. Não, então como você é muito legal, eu acho que você podia pegar o shorts e me devolver, né? Aham... É, eu vou conversar com a Bruna aqui de pra ela. Mas era isso mesmo? Você queria sobre shorts, né? É, sobre shorts. Mas eu falei pra você não vim com a Bruna porque, né... Nossa, eu sou muito bonito, né? O que que tá importando a Bruna? Por que que a Bruna não... Não, é porque assim... Ah, a Bruna às vezes é meio doidinha, né? Então... É... É... É, eu prefiro que ela fique, né, de fora desses assuntos. Assim... E é bom que a gente fica sócio também, né? Dá pra te conhecer melhor. Ah, é? Porque eu não te conheço direito, né? É, meu nome é Gabriel. É, meu nome é Gabriel. Ah, pegou na minha mão? É... É... Claro, cumprimento as pessoas civilizadas. Ah, tá. Entendi. É, então... E quando é que você vai me devolver o shorts, então? Você pode vir outro dia aqui em casa, né? Outro dia? É... É, me trazer o shorts? Não, peço pra Bruna trazer pra você. Não tem problema. Ah, mas ela vai trazer o meu shorts. É óbvio. Porque ela não tá... Ah, eu acho que sim. Não sei. Tem que conversar com ela daí, né? Então assim... Ela que mandou a minha casa, né? Quem os outros falaram alguma coisa lá, né? Não, não. Porque esse caso... Cair na boca da Beatriz não ia ser muito legal. Aí eu ia ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa? Ah, não sei. Não sei. Um caso... Eu acho que não vai acontecer, né? Eu espero que não aconteça. Então acho melhor a gente não saber, né? É... 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 Você tava com sede, né? É, acabou. Você pode mostrar uma olhinha de água pra mim, por favor? Mais? É... É que eu... Me saiu. É... Tá bom. Vou ver. Bonita a sua casa. É, obrigada. Tô me ensaçada. Mas tem que ver isso. É... Legal esse espelho aqui, né? É pra... É pra você olhar? Não. Não é não. Vai de um seite. É claro que tem que olhar, né? Entendi. É. Ah, muito legal, ó gente. Legal, né? É. Gostou da minha roupa? Bonita, né? Não, não sei. É. Ué, você tá vendo como é que você acha? Eu gostei. É, não é. É uma roupa legal, né? Serve no corpo e tudo mais, né? É, serve, ó. É, eu gosto dela. Uhum. Bonitinha. É. Mas aí, conta mais. Não, eu acho que... Hum, o que é? Não tem muito o que contar não, viu, Stephanie? Eu acho que... Eu vou... Eu vou indo, porque eu tenho que levar... É, minha avó... Minha avó... Olha só, ó. 7 e 19. Minha avó tem judô. 7 e 19. 7 e 19. 7 e 19. 7 e 19. 8 e 19. E ela tem judô? É, ela tem judô, é. Ela tem judô e eu tenho que levar meu peixe pra passear também mais da noite, senão ele faz que eu vou tudo de casa. É. Igual o dono, né? Que legal. É, igual o dono, é. Nossa, que brilhante. Hum. Mas, é... Obrigado, viu, Stephanie? De nada, que brilhante legal. Hum. Que bonitinho. Pode levar lá, tá? Obrigado. Tá bom? Já. Tá bom. Ué? Bem? Tá, tá tudo bem, tá? É, eu tô... Eu vou indo aí, tá bom, Stephanie? Já? Nossa. Ah, não. Visita, minha avó, se ela não chega no horário que eu dou lá, ela surta, entendeu? E ela tem problema de idade, ela pode ter um ataque cardíaco, alguma coisa assim, tá bom? Tá. Ai, meu Deus do céu. Ah, o valorizador. É impressão minha? Eu já tava tudo em cima de mim. Eu já tava com força. É um problema, eu tenho que ver isso. Vamos, Luiz. Ai, ai, ai. Como que eu falo isso aqui pra Bruna? Meu Deus. Bruna? Ué, ela tava aqui. Bruna? 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 Ué? Onde que ela foi parar, gente? Ela me deixou... Ai, meu Deus, que susto. Bruna, você não vai acreditar nisso. Você precisa ver isso. O quê? O que aconteceu? Eu não vou ter mais visto aqui pra simplicar seu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agirão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.